A Guarda Civil Municipal agora vai contar com um instrutor de armamento e tiro. O período de 26 a 31 de julho serviu como um treinamento para o GCM Franselmo, ele que participou de um curso de instrutor de armamento lá em Campinas. O curso foi ofertado pela Secretaria de Defesa Social, mediante a solicitação do comando da Guarda Civil. Foram 90 horas a aula e acabou credenciando o Franselmo como instrutor de tiro, para armas curtas, para revólver e pistolas e também armas longas, calibre 12, carabinas e fuzis. O Franselmo agora está apto para fornecer instrução de manuseio e ações táticas aos demais integrantes da GCM, lembrando que a legislação agora permite o armamento da Guarda Municipal. Posso indicar, se não me engano, a única cidade do Brasil que a GM não está armada ainda. É a única cidade. O curso foi ministrado pela consultoria em segurança, em parceria com o clube de tiros Anvil, ambos credenciados pela Polícia Federal. E é um investimento legal. Eu até comentei ontem, quando o inspetor Bastos participou aqui da edição do plantão, ele contou que esse treinamento Franselmo vai gerar uma economia muito grande para a Secretaria de Defesa Social. Por qual motivo? Quem vai ministrar, quem vai dar o treinamento agora é o Franselmo. Não vai ter que contratar nenhuma empresa especializada para isso. Então, um bom treinamento. A gente torce. Estão correndo contra o tempo aí, para que a nossa GM esteja armada o quanto antes. Eu sou extremamente a favor. Eu sou extremamente a favor. Eu sou extremamente a favor.